Olá meus amigos de São João de Ivaí, recebo no meu gabinete prazerosamente o vereador Nenê e o vereador Robson e venho aqui para falar em nome do prefeito Fábio, em gratidão aquilo que nós viabilizamos para o município que é o asfalto para o conjunto habitacional Jardim Ivaí e também dois caminhões caçambas que servirá para o atendimento na área rural do município, eles vêm representando o município para que possamos fazer uma parceria de trabalho que possa alcançar excelentes resultados para esta cidade e este município. Eu estou muito feliz de receber você Robson, nosso vereador Nenê e espero que esta parceria nossa possa prosperar ainda em benefício da nossa querida cidade de São João de Ivaí. Eu queria agradecer o apoio do nosso presidente Traiano, né, ao nosso município de São João de Ivaí que lá recebemos o recurso dos dois caminhões que eu acho que a semana que vem já está aí de pronta entrega e do Jardim Ivaí lá à rua Juscelino Kubitschek, um valor de 120 mil reais lá. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, Robson. Deus abençoe. E aí, Nenê, é com você agora. Eu queria agradecer imensamente ao presidente e ao deputado Traiano, hoje pela primeira vez que a gente ficou conhecendo, em nome do meu distrito de patrimônio do ar, queria dizer, falar a ele, o nosso muito obrigado já por terem recebido o nosso gabinete. Muito obrigado, Lu. Obrigado, sucesso. Obrigado.